Davi! Davi, Davi! Ah, não, ah, não, ah, não, Loppers. O que você quer, cara? Eu estou trabalhando. Davi! Davi! Ô, Loppers, eu estou aqui, ô, cara. Ô, seu mamãe, você não está me vendo, não? Eu estou brincando, cara, eu tive. Cara, você não sabe o que aconteceu. Ah, lá vem. Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu não posso ficar um segundo em paz que você já vem com essa. Você sabe que a gente está jogando aqui, né, com o mod do Bambam, né, do Jumbo Josh, Alpila. Ah, eu sei. Os villagers me falaram que viram eles por aqui. Mas falaram que eles são mó gente boa. Gente boa? Eu acabei de vir da vila ali e o Golem falou que eles destruíram três casas essa madrugada. Três casas? Então, mas, em si, isso aí não importa. Porque o que importa é que eles vão vir destruir a nossa casa agora. O quê? Loppers, 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 volta aqui. Ah, então, mas vamos construir nossa casa, né? Era isso que nós íamos fazer hoje, né? Construir, aumentar ela. Loppers, a nossa casa já está pronta. A gente ficou cinco meses construindo essa casa aqui, decorando ela. E você fala que eles vão destruir a nossa casa agora. Ah, não falei nada disso, não, cara. Volta pra cá. O que você está correndo, Loppers? Não, não, não. Nada disso, cara. Eu não acredito que você fez isso. Loppers, fala a verdade. O que você fez com a turma do Bambam? Nada, não. Eu só falo... É só os villagers falaram ali que eles destruíram as casas ali. Mas nada demais, cara. Nada demais. Loppers, eu tenho certeza que você fez alguma coisa. Porque você não se aguenta. Você quer provocar todo mundo. É, então, digamos que eu encontrei o Pilar e o Jumbo Josh estava junto. Sabe o Jumbo Josh, aquele bichão grande verde? Eu sei o maior e o mais forte de todos. Ah, então, aí eu vi o lugar que eles estavam. Eu vi... Você roubou o diamante deles. Não, eu não sou maluco também de roubar o diamante. Mas eu vi, eu dei vontade de pegar aquele diamante. Porque eu não sei como é que eles estão conseguindo minerar aqui. Eu queria pegar esse diamante sobre mim. Mas eles tinham muitos? Ah, pelo que eu vi uns dois... Ah, não, não, não. Isso não importa, não importa. O que você fez, Loppers? Fala, fala, fala. Aí eu falei, oh, Jumbo Josh, esse diamante aí. Aí, de repente, o Bambam chegou e falou, que diamante o quê? Vai embora. Aí eu cheguei e falei, ah, tá bom, então. Tô indo embora. Mas eu falei, oh, Jumbo Josh, só mais uma coisa, viu? Ah, lá vem. O que você falou pra ele, Loppers? Eu não acredito. Aí, não. Aí eu falei, agora eu vou, eu vou... Eu fiquei bravo. Eu falei, a sua mãe também é verde. E aí ele ficou bravo, veio atrás de mim. Olha, eu até perdi uns corações. Corri muito, que eu tô até com fome. Vamos destruir a casa deles, a gente vai te pegar. Loppers, 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 Loppers. Você falou que a mãe do Bambam é verde. Não, a mãe do Jumbo Josh, cara. Eu falei, óbvio. Se ele é verde, a família dele deve ser verde também, cara. Isso é verdade. Mas, Loppers, e se ele for adotado? Por isso que tem a creche? Ah, agora eu não sei. Nossa, eu acho que ele ficou. Ah, eu pensei que a família dele fosse verde também. Mas ele deve ter ficado muito bravo. Imagina se tem alguma coisa, porque aquela creche lá é meio diferente mesmo. Vamos falar a verdade. Vem cá, vem cá. Vamos usar o plano proteção. O plano proteção, mas, Loppers, a gente acabou de arrumar a casa. Não sei se a gente tem que usar esses itens aqui. Vai ficar toda feia. Eu nem queria fazer essa casa, cara. Eu só queria fazer ela pra poder proteger a nossa casa. Ah, mas tá bom. A gente não tem saída, né? Porque cinco meses construindo isso aqui. Se eles verem derrubar, a gente tem que fazer alguma coisa. Na verdade, temos saída, sim. Só pela frente aqui. Porque o que mais deu trabalho disso aqui foi construir essas montanhas aqui em volta. Pra parecer, ó, que a nossa casa é protegida. E realmente ela ficou. Ela ficou super protegida. Mas, aí tá bom. É que ela ficou tão legal. Vai ficar cheia de coisa na frente. Mas tudo bem. É melhor ter ela cheia de coisa do que não ter nada. Davi, o que você acha da gente fazer um muro usando nossos blocos de ferro? E depois começar as proteções. Loppers, tem que ver certinho. Porque o tamanho do Jumbo Josh me disseram que ele dá o tamanho de quatro, cinco blocos. Ah, olha aqui, cara. Quatro blocos. E o quinto bloco, olha o que vai ser. Espinho. Ah, o espinho. Deixa ele passar aqui. Você colocou o espinho lá em cima. Mas, na verdade, tem que colocar ele aqui no chão também. Fazer uma reta. Boa ideia. Mas por que que a gente não faz, então, uma camada de espinhos, ó? Eles vão ter que fazer parkour. Eu acho que eles não devem ser muito bons, né? Ou será que eles são treinados? Olha aqui, cara. Isso vai ficar muito seguro. Muito seguro, eu espero. Será que eles não vão destruir esse bloco de ferro, não? Não vai, cara. Bloco de ferro é muito seguro. Eu tenho certeza que eles não conseguem destruir isso. Ah, então tá bom. Mas a gente tem que pensar em alguma coisa pra colocar depois desse espinho. Ah, depois do espinho? Não adianta nós fazer isso. Ai! E não tiver dos lados aqui seguro. Então é bom a gente proteger dos lados também. E essa grade que você colocar agora, você já testou ela? Ela é de espinho e parece uma teia de aranha. Ela te gruda. Exato. Eu comprei do Village lá na vila. Ele falou que ela é muito boa pra pegar bobo. É que eu falei que eu queria usar com você. Daí ele falou que ia ser muito boa. Ah, coitado. Ó, ó. Sabe o que eu vou fazer agora, cara? Vai ser muito melhor que esses espinhos aí. Você sabe o que é isso aqui? Ah, eu não acredito que você vai usar o nosso laser. Ha, ha. Laser é muito bom. Cerca laser. Todo mundo tem medo de cerca laser. Você teria coragem de entrar numa cerca laser? Verdade, Lopers. Eu acho que esse laser aqui vai causar bastante medo neles. Afinal, quem que não tem medo de laser, né? É, laser é complicado. Vou te falar. Ai, 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 ai. Ah, essa cerca também é difícil, hein? Ela é difícil demais. É uma teia que dá dano. Mas como é que funciona esse laser aqui? Eu nunca usei ele. Esse laser é assim. Você tem que clicar nele e tem que configurar um com o outro, ó. Eu cliquei nesse. Aí agora nesse. Então daí tem que fazer com todos. Porque você pode ligar ou em linha reta ou fazer um X também. Do jeito que você quiser. Mas eu acho que em linha reta fica melhor. Ah, dá pra fazer até aqui assim, ó. Na diagonal, ó. É, você pode colocar quantos quiser. Mas eu acho que como eles são grandes, acho que não vai ter problema ser grande assim. Eu só vou fazer a do meio um pouco mais protegida. Ah, ficou legal assim também. Fica impossível de passar. Deixa eu já colocar essas barras aqui. Eu vou chamar de barras de aranha pra ficar mais legal essa daqui. Barra de aranha. Eu gostei. Espinhos de aranha. Essa aí é a aranha venenosa, porque é muito forte. É forte demais. Pode deixar que eu coloco elas. Não foi uma boa ideia. Eu não acredito. Eu tô com um coração indo morrer. E você chegou aqui perto e já morreu? Ah, então eu tenho um desafio pra você. Ah, qual que é o desafio? Quero ver você passar daqui em casa sem tomar nenhum dano nos espinhos. Vixe, ainda bem que esse laser não dá dano na gente, só nos monstros. Mas aqui no espinho vai ser complicado. Não, 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 não. Ah. Eu tô com um coração sem... Então tá bom, tá bom. A gente já comprovou que eles são muito bons, ó. Vai, vai. Não tem como, é impossível passar sem levar dano. Cheguei com metade dos corações. Mas, Loppers, eu não sei se falaram pra você, mas geralmente a creche do Bambam ataca muito rápido. Então eu acho que a gente tem que ter pressa pra montar tudo. Eu acho que antes do laser, pra deixar eles com mais medo ainda, a gente pode fazer um lago de água tóxica. Um lago? Exatamente. É outra coisinha que o Villard me vendeu. E ele falou que qualquer um leva muito dano com isso. Hum, é tipo uma lava, mas ao invés de ser lava. Exato. É tipo uma lava também dá dano, só que é uma água verde, uma água radioativa. É um esgoto, né? Parece aquele lugar ali atrás da casa, você vive indo fazer suas necessidades. É um esgoto, mas fica tranquilo que não vai ficar com aquele cheiro ruim de quando você vai no banheiro, não. Sai fora. É um pulo gigante aqui, hein? É bom que eles vão ficar com dificuldade. É, o objetivo é eles caírem na água, né? Então vamos ver. Dá uma olhadinha nessa água aqui. Olha a cor dela. Acho que se bem que o Jumble Josh vai achar que é a água dele, né? Porque é verde também. É, quem é que tem medo de uma água verde? Ela não faz nada. Não faz nada o quê? Não dá pra sair. Eu falei pra você, o Villard falou que essa água, ela dá dano em todo mundo. Quer fazer mais um teste ali? Tontura, dá até tontura. Já pensou? Eles vão cair aqui na água, vão sair tudo tonto e cair no espinho, cair no laser, vai ser perfeito. Vão ficar igual você, todo tonto. Ah, pronto. Tonto é quem provocou o Jumble Josh? Quem que tem coragem disso? Quem que faz umas coisas dessas? Onde já se viu? Não, se eu ver o Jumble Josh, eu correria, eu nem falaria com ele. Pois é, né? Quem tem alguma noção teria corrido, né? As pessoas que são sem noção vão tentar provocar ele. Tá louco, até parece que não jogaram a creche do Bambam. Ai, ai, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Eu também achei inadmissível. Você já jogou a creche do Bambam? Ah, eu já, inclusive, vi o vídeo seu jogando, se borrando de mim. Ah, é verdade. Mas eu acho que você não deve ter chego até o final, porque no final o Jumble Josh aparece todo assustador. É, e se eu te falar que eu já sei o que acontece depois dessa parte. Você tá brincando que você postou um vídeo mostrando? Eu já postei a parte 2, rapaz. Nossa, eu preciso ver, eu quero muito saber o que aconteceu. Cara, é o capítulo 2, sabe o que acontece? Não, 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 conta, não, conta, não, conta, eu não quero saber. Eu não quero spoiler. Tá bom, eu vou deixar você ir lá ver o vídeo. Lopers, agora que você já fez as laterais, tem mais uma coisinha que eu vou adicionar, pra eles não chegarem nem perto da nossa casa. Dá uma olhadinha aqui na minha mão. É, é os ventiladores. Hum, tá, mas pra que você quer isso? Eu sei que tá calor, cara, mas eu acho que eles não tão com calor assim, não. Não, o que... Quer refrescar eles? O que refrescar o quê? Isso daqui é pra espantar eles. Quando eles vierem aqui perto, o ventilador vai empurrar eles pro nosso lago verde, acho que a gente pode chamar assim. Ah, achei que era pra refrescar. Exatamente, vai dificultar muito eles. Eu já vou até colocar aqui pra depois da gente ligar. Mas como é que você vai ligar eles? Ué, rapaz, eu vou ligar com um redstone, né? Embaixo, assim? Exatamente, pode ir colocando aí se quiser já. Eu já vou colocar redstone aqui. Coloquei aqui embaixo também. Ah, essa cerca aqui é muito ruim, é muito forte. É forte mesmo, tem que tomar cuidado. Parece eu, parece eu a cerca. Parece você, daí você tá xingando a cerca, né, coitada. Nossa, é muito difícil, o vento aqui tá forte já. Esse daí é o objetivo. É difícil passar, ó, se eles vêm aqui, ó. O que vai acontecer? Eu não vou pular ali, não. Vem aqui pra eu te mostrar um negocinho. Ó, 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 ó. Não, não. Uh, meu coração. Vem pra cá, deixa eu te mostrar como a cerca é forte. Sai! Acho que você ficou com dúvida, não ficou? Aí, ó. Você vai se ver comigo. Agora eu vou ter que limpar essa bagunça, mas valeu a pena. Porque, na verdade, foi você que mandou eles pra cá. Agora que eu tô me lembrando. Eu não vou poder te ajudar, porque, infelizmente, eu não consigo passar os ventiladores. Ah, pronto. Agora vai ficar com desculpa. Cara, é difícil, olha aqui, tenta passar pra você ver. Eu tô tentando, vai. Corre, corre. Nossa! Ah, te dei um tapa, né? Assim, ó, tem um jeito. Você caiu na cerca ainda. Nossa, você tá louco. Eu não sei como que você conseguiu mexer com eles, porque você não consegue nem se virar sozinho. Imagina fazer uma piada com eles. Cara, eu já falei. Eu chamei ele de verde e aconteceu isso. Você chamou a mãe dele de verde. Isso é muito diferente. Ah, cara, mas eles são verdes. Eu sei, mas não é assim. Você não pode chamar qualquer um. Você gostaria que eu chamasse a sua mãe de lava? Ah, se ela fosse de lava, não tem problema. Pronto, eu já coloquei a primeira camada de espinho aqui também. E eu acho que agora a nossa casa já tá bem protegida. Pode vir, Jabba Josh. Não tenho medo de você. Não é bem assim, né, Lopers? Não vai chamar o cara, vai deixar ele mais bravo ainda. Jabba Josh, meu amigo... Ai, lembrei de uma coisa. Ai, lá vem. Lopers do céu. O que você aprontou mais? Então, digamos que eu falei que eu tava lá e... Antes de eu falar a piada, eu falei. Meu amigo mandou eu falar isso aqui. Tá. Aí eu falei a piada. O seu amigo mandou você falar. Que você falou que eu que chamei a mãe dele de verde? É, eu falei. Aí ele falou. Quem? Quem? Aí eu falei. Ah, meu amigo, ele é todo colorido. Mas eu falei. Fica tranquilo. Ele não vai vir atrás de vocês, não. Aí ele se sentiu afrontado. Então, é por isso que ele ficou bravo, entendeu? Lopers, eu não acredito que você me colocou nisso. Eu tava aqui cuidando da nossa horta. E daí? Ah, eu não acredito. Eu tô arrependido de ter construído essa casa com você. Não, sai. Ah, é? Ah, então toma esse espírito. Sai daí, então, bobão. Ninguém vai vir aqui, não. Ninguém. Eu ainda não tô acreditando. Ai, Lopers, Lopers, Lopers. Ó, o Pila. Ó, o Pila, corre, corre, corre. Como que ela entrou aqui? Cara, ela voa. Eu não acredito que eu esqueci que ela voa. Ela não ataca a gente. Ela ataca ela pra você ver. Ela não te ataca. Pode atacar ela. Pode confiar. O Pila? Mas por que eu vou atacar? Pode atacar ela. Não, não, só pra você ter certeza. Ela é do bem, ó. Mas será mesmo? Deixa eu ver. Aí, ó, falei pra você. Lopers, ela tá vindo atrás de mim. Olha esse olho dela. Ai, 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 ela tá pior do que o meu jogo. Ela tá no caralho. Calma, o Pila, calma, 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 calma. Lopers, como que você montou nela? Então, digamos que antes de eu falar com o Jumbo Josh, eu tava falando com o Pila, entendeu? Então vem aqui que eu vou prender você com ela, então. Porque vai ficar os dois fora da minha casa. Se bem que se o Pila tá aqui, o Jumbo Josh vai achar que a gente capturou ela. Exato, sai logo de cima dela, Lopers. Deixa ela ir embora. Tanto, pode ir embora, o Pila. Ih, ela não quer não, cara. Pila, é pra você ir embora. Vai embora. Ela é do bem. Essa não, ela tá me atacando. Pega ele, o Pila. Pega ele, o Pila. Isso aí. Não, 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 não. Foi o Lopers, foi o Lopers. Foi o Lopers que te amou aqui. Toma, pega ele. Vai, pega ele. Sai, Lopers. Pega ele, o Pila. Pega ele, o Pila. Pega ele. Ela tá correndo atrás de você agora. Não, 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 não. Tá vendo? Eu falei pra você que ela não era legal. Ela não vai me pegar, não. Ela não vai me pegar. Ah, é? O Pila, pega ele que agora... Ele foi embora. Lopers, mas a gente precisa acabar com ela, senão daqui a pouco o Jumbo Josh vai chegar. E daí vai ter mais um pra acabar com a gente. E vai te pegar. Não, não, não. Toma. Olha, é. Quero ver se ela consegue passar pelos espinhos sem ele bater. Ih, eu já matei ela. Ih, ela não é tão forte, não. Se você matou ela, agora sim eles vão ter um motivo pra vir aqui. Mas, será? Mas tudo bem. Eu falo que foi você que matou ela. Não vai ter problema. Eu vou subir uma torre até o céu. Tchau pra você. Não, não. Não me deixa aqui, não. Não me deixa aqui, não. Cara, você é muito medroso. Isso sim. Medroso? Lopers, 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 Lopers. Olha pra trás. Ai, ai. Ah, o que é isso? Corre, corre. Davi. Olá, Dumbled Josh. Aquele ali é o meu amigo que eu tava falando pra você. O Jumbo Josh, o Lopers matou a Opila. Você não vai acreditar. Pega ele desprevenido. Vai, vai, vai. A gente só tem essa hora. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte, Lopers. O Bambu é do bem. Não, não, não. O Bambu é do mal, Davi. Ele já me matou. Pega ele, Jumbo Josh. Foi ele que falou de você, Jumbo Josh. Pega ele. Pega ele. Vai, Davi. Davi, eu tô sem armadura. Não, não. Eu vou tentar passar aqui. Atrair eles para o lago. O lago tóxico. Vai, vai. E se eles caírem no lago, a gente consegue. Ah, eu acho que eles já caíram. Isso, isso. O ventilador empurrou ele. Deu certo. Agora é só a gente ficar atacando aqui. Sai pra lá, Jumbo Josh. O Jumbo Josh tá aqui na nossa casa. É só não. Ele vai cair no lago. Ele invadiu tudo. O Jumbo Josh tá no lago. Ele tá levando muito dano. Toma. Toma, Jumbo Josh. Vai. Eu acho que agora é só a gente esperar. Então parece que ele saiu do lago. E agora? E agora? Agora que ele veio atrás da gente mesmo. Não, não, não. Corre, corre, corre. Ai, o espinho. Faz alguma coisa. Cara, você não faz nada, hein. Eu tô com um coração só. Toma. Não. Toma, toma. Não, não. Eu vou morrer também. Davi, eu vou morrer. Me ajuda. Corre, corre, corre. Eu vou dar a volta na casa. Tchau pra você, Jumbo Josh. Ah, ele tá aqui. Ele é muito rápido. Porque ele é grande. Ah, eu vou botar ali também. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, Jumbo Josh. Eu vou bater no Lopers também. Ó, sai daqui, cara. Eu tô com um coração. Agora você vai ver, Jumbo Josh. Agora é só eu e você. Porque eu tenho que resolver tudo que o Lopers apronta. Só vai sobrar ele, né? Não, ele... Ah, eu não acredito. Toma, toma. Eu tô dando picaretada nele. Eu não tenho espada. Jumbo Josh, tem um amigo pra te apresentar. Não, sai, sai. Isso aí é pra você pegar o Lopers. Ele tá atrás de você. Davi, acaba com ele. Tá quase. Vai. Foi, 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 foi. E o Bambu correu de medo. Mas olha o que ele deixou aqui. As pernas gigantes dele. Nossa, é super rápida essa perna. Testa aí pra você ver que dá pra passar por todas as armadilhas. Sem levar dano. Ah, então eu acho que é assim que ele conseguiu atravessar tudo. Olha só como é rápida. Certeza que foi assim. O que importa? Aí, ó, viu? Nem era pra tanto. Nossas proteções funcionaram contra a turma do Bambu. Ah, finalmente deu certo. Mas se for pensar, foi você que causou tudo isso. Vem pra cá, Lopers. Não, não, não. Sai daqui. Agora sim, o Lopers mereceu. Mais uma encrenca que ele me botou. Onde já se viu se envolver com toda a creche do Bambu. Inclusive, se você ainda não assistiu a creche do Bambu, vai lá ver os nossos dois vídeos. E, ah, não esquece de se inscrever no canal, hein? Eu quero você aqui de novo. Tchau.